Sim, é isso mesmo que você está pensando. Terra em cima do peito de aço. Toyota Hilux, revisão brutal. Olha ali o peito de aço. Olha aquele peito de aço ali. Vou passar para o outro lado lá e a gente já olha. Olha o tanto de terra que chega em cima dessas camionetes. Aí você já tem uma base de onde é que elas rodam. E essa aqui é modelo pitbull, modelo tubarão, tubarão, guerreiros. Essa aqui acho que é 2017, tem que chegar o S dela, mas vamos confirmar. O ano e a quilometragem, olha aí. Já fizemos a pré-desmontagem. Suspensão completa no chão. Espelho quebrado, como sempre, né, rapaz? Olha aí, olha o barulho desse espelho. Olha aí. E aí, ó, guerreiros. Aí alguém me perguntou, né, então, porque você não mandou soldar? Para quê? Para quebrar de novo? Olha aí. Esse aqui foi soldado, ó. Era o famoso pingo de sorda. Olha aí. Quebrou de novo, olha lá. Não adianta. E olha o que é terra nesse peito de aço aí. Olha o que é terra nesse peito de aço. Há algum tempo que não tira daí, né, guerreiros? Muito bem, guerreiros. Toyota Hilux, modelo tubarão, sombramente preta. Vamos fazer uma revisão brutal. Quer saber todos os detalhes? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saltações. Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. Assista o vídeo e você fica fã. Como vocês viram na introdução aí, Hilux sombramente preta, revisão brutal. Faz o seguinte, vamos lá acompanhar. O que vocês querem ver é caminhonete. Certamente que sim. A Hilux sombramente preta virou uma Hilux suficitamente prateada. Não, guerreiros. Essa Hilux é do Marção. Ele conheceu a oficina pelo canal. E veio aqui fazer um retroca de reparo da pinça. Aí, Marção. Aí, Marção. Aí. Reparo da pinça, pastilha e disco. A dupla Chocolatinhos do BDA. Milionário e Muso. MM, né? Já terminou aí. Garrou na orelha e terminou. Tá rindo, Marção? Não tem o Chocolatinho e MM, então? Milionário e Muso. Chocolatinhos do BDA. MM. É isso aí, ué. E aí, já fizeram aqui, guerreiros. Troca do reparo da pinça. Disco, pastilha. Beleza? Olha o Marção aí, ó. Show de bola. Aí. Vamos lá. Falando da Hilux sombramente preta. Vocês acompanharam aí toda essa desmontagem dela. Esse pré-orçamento já. Desmontamos aqui, ó. Olha o que é terra, Nuno. Olha o que é terra. Em cima do peito de aço. Primeira vez que a mulher está vindo aqui. Então, a partir de agora, acredito que será protocolo águia, guerreiros. Aquilo que eu falo pra vocês várias vezes. Mão de obra não se compara. A pessoa pega e o peito de aço é cheio de terra. Nunca tira isso aí pra trocar óleo. Enfim. Mas vocês já descobriram as vantagens de fazer o protocolo águia, né? E essa caminhonete, guerreiros, olha que interessante nela. Não sei se vocês estão percebendo que ela está com um brilho meio opaco. Ela está com um brilho meio opaco. Então, ela tem um envelope por cima, ó. Deixa eu mostrar aqui, olha que interessante isso aqui. Bem aqui, olha. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha, ó. Está vendo, ó. Ela está envelopada. Netão, você está metendo a unha lá, Netão? Vai estragar? Não vai, meu filho. O dono mandou tirar esse envelope daí. Mandou tirar o envelope. Ó, olha que revisão brutal. Remoção desse envelope da pintura. Desamassar esse paralama aqui no martelinho de ouro. Montar quatro pneus novos. Trocar óleo do câmbio automático. Suspensão. Espelhos. Tudo. Realmente revisão brutal, guerreiros. Brutal. E aqui, toda vez vocês vão ver um iceberg aí dos vídeos. Fastneck está engarrado na orelha dela, ó. Vai montando tudo. E eu queria mostrar para vocês aqui essa aranja, guerreiros. Até coloquei uns shorts dela. Olha só que interessante. O disco andou até depois do fim. Sabe o que é, guerreiros? Até depois do fim? Pois é, olha isso aqui. Olha aí. Até depois do fim. Entendeu? Olha só. Derreteu tudo. Aí, guerreiros. O mais impressionante. Essa... Essa... Quebrou a pin... O pistão da pinça. Olha só. Quebrou o pistão da pinça de freio. Olha aí. Olha isso. Quebrou o pistão da pinça de freio. Muito bem. Olha o pedaço aqui, ó. Então, vocês estão vendo? O que era para ser uma troca de pastilha, se transformou numa revisão de freios. Entendeu? Se transformou numa revisão de freios, ó. Quebrou o pistão. Tragou. Quebrou disco de freio e tudo. Beleza? Mas vamos lá. Vamos agarrar na orelha dela e fazer esse serviço aí. Vamos dar jeito. Ligação recebida. Gravação interrompida. Iceberg, guerreiros. Olha ela aí. Como eu comentei com vocês, ela sempre vai participar dos vídeos. Por quê? Porque ela está na montagem. Ela passa aqui. Eu mostro ela para vocês. Beleza? Então, guerreiros, aqui, ó. Ali na Hilux trocou de pastilha. Fazendo a regulagem de freio traseiro agora. Lubrificando o cardan. Vamos engraxar daqui a pouco. Trocou tudo ali. Beleza? Então é isso aí. Vamos acompanhar agora aqui, guerreiros. Mais essa revisão brutal. Eu vou esperar chegar o SDA ali para a gente conferir o ano e a quilometragem dessa Hilux aí. Nevasca. É. Nevasca, meio. Sombramente preta. Beleza? Gostou desse vídeo? O vídeo... A estrela do vídeo é a Hilux com a onda pretona aqui. Aí tem uma participação especial ali e a Ranger lá queria mostrar o que é deixar negligenciar a troca da pastilha. Pastilha fez barulho? Troca. Fez barulho? Troca. Sempre. Não tem acordo, tá? Não tem acordo. Eu estou falando até na frente dessa Hilux aqui, mas é em relação à Ranger preta lá, tá? Gente, fez barulho? Troca. Porque ela só... A tendência é piorar e vai piorar. Beleza? E vai piorar. Não é que é talvez... Com pastilha não tem talvez. Começou a fazer barulho, troca o mais rápido possível. Porque vai piorar. Como eu falei pra vocês, Guerreiros, olha a dupla... Aí ele aí, olha o caminhar dele. Aí a dupla Chocolatinhos do BDA, milionário e muso, garrados da orelha. Tá vendo, Guerreiros? Esse é o protocolo Águia. Foi serviço de freio dianteiro. Disco, pastilha... E repara da pinça. DMG Freios. E olha aqui. Regulou o freio traseiro, pacote de freios, né? E lubrificação do cardan. Show de bola, né não, Guerreiros? Então é isso aí, show de bola. Aqui nesse caminete o cliente colocou esse interessante... Para choque traseiro, trouxe o que a gente colocar. E fez descarbonização. Mas nesse serviço aqui eu tava ocupado com outras coisas. Fez descarbonização e reparo de bico. Aqui nessa Highlook 2.5. Beleza? Então algumas participações especiais aí. E o foco vai ser essa sombra mente preta. E o foco vai ser essa sombra. Quando eu falo pra vocês que a revisão é brutal... Porque é brutal mesmo. Vocês viram esse clipezinho aí? Então... É a grade inferior ali do para choque, ó. Olha, é o para choque dianteiro. Tá aqui. Foi removido. Vamos fixar o para choque dianteiro. Tá, Highlooks aí? Sombra mente preta. Beleza? Revisão brutal mesmo. Olha como é que a frente da bichona aí, ó. Ah, máquina. Vamos fixar o para choque aí, ó. E ali, ó. Uma Triton fazendo revisão light. Troca de óleo. Show de boela, né? Essa luminosidade, essa hora da tarde, ó. São 2h30 da tarde, ó. 2h26. Olha lá. Beleza? Graxa azul. Triton, guerreiros. Triton. Fazendo revisão. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. E aqui na Ranger, aqui, ó. Vamos ali na Ranger. Vamos nessa Ranger aqui. Aqui na Ranger, aí, ó. A pinça foi removida. Já tirou a pinça fora. Vamos trocar esse reparo da pinça aí. Beleza? Dos dois lados. Vamos trocar esse reparo da pinça aí. E trocar essas partilhas e o disco fora aí. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Vamos lá, então. Hilux sombra meio preta. Olha aí, guerreiros. O pau tá cantando. O pau está cantando. Olha aí. Fixação do para-choque dianteiro. Lembram o que estava isso aí? Vocês lembram que estava todo barreado? Então, agora tá aí, ó. Olha que beleza. Fixa aqui o para-choque. Fixou aquela grade ali, ó. Que foi lavada naquele momento, vocês viram. E coloca-se no lugar agora. Revisão brutal desta Hilux nevasc... Ó, e aqui, ó. Lembra de manhã? Nevascamente. Toda falando nevascamente. Sombramente preta. Olha aí, ó. O espelho novo. Já tá no lugar, ó. Espelho novo no lugar. Chic show. Original, como tem que ser. E eu já expliquei, né? Ele é contramedido. Ou seja, ele dura mais que esse outro. E sempre quebra aí. Já mostrei pra vocês. Beleza, guerreiros? E o menino cheio está terminando ali. Essa Ranger também, né? Sombramente preta. Fez freio. Volta cantando ali naquela Triton, ali, ó. Triton! Se o Triton banca vai ter... Vai ter vídeo. Não, não vai que já tá no final dela, já. Não consegui gravar o começo. Mas ele foi troca de óleo, filtro. E aí, na troca de óleo, a gente já descobre que tá com problema, já. Nesse caso aqui, dois amortecedores estourados. Mas estourado mesmo. Olha aí. Estourou, mas estourou muito ainda. Nesse lado aqui também. Olha aí só. Estourou que vazou. Vamos fazer agora. E a Mitsubishi, guerreiros, ela tá... Olha só, ela tem essas peças aqui, HPE. Tá vendo? Agora essa aqui, HPE. Aí tem essa outra aqui. Tudo veio da concessionária. Peça fácil. Também é HPE. E aí vem o retentor. Esse sim. Genini Parts. Made in Thailand. Pois é. Essas peças aqui, tudo made in Brazil. E aquela é made in Thailand. Mas aí, ó. Mitsubishi. Triton. Beleza? Tá quase o vídeo passando o dia na águia, né? Esse aqui poderia ser o passando o dia na águia, né? Não sei o quanto os carros... Acho que vão mudar. Vai ser o dia passando o dia na águia. Com tanto serviço. Que serviço avulso eu vou apresentando pra vocês, beleza? Então vamos. Passando o dia na águia. Vamos mudar. Passando o dia na águia. Como eu falei pra vocês, seria um vídeo passando o dia na águia. Mas agora vai ser um vídeo... Aliás, seria um vídeo passando o dia na águia. Mas agora... Eu acho que não saiu hoje, né? Começou com um vídeo da Hilux sombramente preta. E agora se transformou num vídeo passando o dia na águia. Beleza? Isso aí. Chegou aqui com a camionete ali. Já vamos atender lá, guerreiros. E olha só. Eu já mostrei aqui, né? O para-choque fixado. Olha que beleza. O cliente chegou. Olha só. Fixou. Ele perguntou, mas em cima vocês prenderam? Eu falei, claro. Parafuso novo em cima. Olha lá. Beleza? Show de bola. O amortecedor já tá no protocolo águia. Lavou o amortecedor. Lavou a mola. Lavou não. O amortecedor é novo. Lavou a mola. Então já tá caminhando aqui o protocolo águia nessa Hilux. Vamos trocar o óleo do câmbio dela. A princípio ele não queria trocar. Eu mostrei pra ele o óleo como é que tava. Não, vamos trocar então. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos... É... Essa aqui. Vamos ver certinho como é que tá o óleo dela. Já falei a quilometragem desse caminhonete? Vamos confirmar. 138 mil. 2016. Beleza? 138 mil. Nunca o protocolo de câmbio automático. Vamos ver então como é que fica esse óleo aí com essa quilometragem. Show de bola, guerreiros? É isso aí. Passando um dia na águia. Agora eu vou falar certo. Este vídeo começou como exclusivo dessa Hilux sombramente preta. Mas teve várias participações especiais de outras caminhonetes. Então será um passando um dia na águia. E vejam vocês aqui o protocolo águia. Olha só. Bucha de bandejas trocadas. Bandeja lavada. Amor de celular lavado. Amor de celular na mola, né? Beleta montada. Olha o protocolo águia aqui. Passa aquela graxinha branca pra não grudar o semeixo aí dentro do cubo. Aqui tá ele mesmo. Mr. Hilux. Ó. O milionário tá de férias e mandou esse cara no lugar dele aí, ó. Que não é barbudo igual ele. Ele já tá falando que vai deixar crescer. Toda hora ele vai puxar assim e acabou a barba dele ali, ó. É mesmo, né? O serviço desse lado. Aqui, né? Disco pastilha também já tá trocado. Olha aí. Disco pastilha também já tá trocado. Fazendo esse passando um dia na águia. E... Eu acho que até lá... A iceberg... Não sei se ela vai estar pronta. Mas tá aqui, ó. Flash neg. Garrado na orelha dela. Garrado na orelha. Olha só. Voltando aqui, guerreiros. Geral. Tava aqui agora. Radiador de alumínio. Olha aí. Top, né? Então é isso, guerreiros. Vamos seguir aqui. Daqui a pouco a gente vê esse óleo do câmbio dessa Hilux preta aqui. Bom dia! Muito bem, guerreiros. Já que estamos passando um dia na águia. Eu resolvi fazer uma tomada diferente aqui, ó. Antes da oficina abrir. Certo? A gente tá aqui. Vou mostrar pra vocês como é que a oficina abre. Já tem um Corolla aí pra fazer revisão. Entendeu? E aqui eu mostro como é que a gente chega na oficina. Abre-te, Sésamo! Olha o portão eletrônico aí, ó. Então, guerreiros. Isso aqui, ó. Chega na oficina. Meu Deus do céu! Não saiu do trilho, não. Então, guerreiros. A gente chega na oficina. Aí tem que botar esses carros pra fora. Esse é o ninho do nosso calheiro. Tá aí. As caminhonetes estão aqui. Graças a Deus parece um labirinto de caminhonete. Ficam aí guardadas. Opa! A gente vai chegando. E vai... Olha o verdurão. E vai... Adiantando o serviço. Revisão de Triton. Restauração da Iceberg. Olha só que coisa linda. Ficam no show, né? Zizi Top. Revisão Brutal de Hilux. Que eu não passo não, né? Não, ninguém passa aqui, né? Eu não, tá? Ninguém passa aqui, não. Vou passar por aqui, ó. Revisão de S10, Executivo. Duas Executivo. Olha que interessante. Duas. HB20. Bom bimbico nessa Hilux aqui. E essa outra Hilux aqui chegou no... No guincho ontem à noite, ó. Por isso que ela tá de boca aberta aí. Na frente do portão. Beleza, guerreiros? E aqui o pessoal na hora do café da manhã. São 7h40. Café da manhã ali, tá a Bíblia que a gente lê todo dia de manhã. Né, Nilde? A palavra foi boa hoje? Olha aí, todo mundo no café da manhã aí. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. A gente chega na oficina, abre a oficina. Aí organiza esses carros aí pra fora no estacionamento. E começa o serviço. Beleza? Passando um dia na águia. E hoje vocês estão abrindo a águia. Tem aquela L200 lá fora. Que teve um problema de inventário, essas coisas. E aqui a Hilux. E esse vídeo começou como só dela e virou um passando um dia na águia. Show? Gostaram dessa tomada aí? Abrindo a oficina. Ficou legal, né? Certamente que sim. Eu vou fazer uma tomada diferente hoje. Beleza, guerreiros? Então vamos lá. Então que eu também vou tomar um cafezinho ali agora, né? Que eu não... Também... Que eu mereço um cafezinho também, né? Vamos lá. Vamos falar a verdade. É isso aí. Toyota Hilux. Não, não é Toyota Hilux. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Meu Deus, caralho! Passando um dia na águia. Olha aí, guerreiros. Instalação do Kit Comforto nesta rádio assombramente preta. Tá vendo? O pessoal me perguntou se... Do sensor aqui do farol, ó. Tá vendo aqui, guerreiros? Tá aqui. E coloca aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Ele é prafusado aqui e coloca aqui, ó. O Kit Comforto tem o lado certinho, ó. Pra colocar, viu aqui? Então, coloca aí. E o cliente pediu pra gente arrumar esse step pra ele. Olha lá, guerreiros. O step. Agora você olha aqui o pneu, como é que tava. Olha isso. Rapaz, eu vou aumentar mais um... Um serviço do protocolo águia. Dependendo do tempo, obviamente, do cliente tirar o step fora. Agora vocês imaginam. Estamos aqui há mais de meia hora lutando pra tirar esse pneu daí. Por quê? Porque, obviamente, tava emperrado, grudado o trem, amarrado. Olha só. Tá vendo, guerreiros? Então... Protocolo águia aqui. Vou oferecer, por exemplo, dependendo do tempo que ele tenha. Porque um step, você só vai descobrir que ele tá emperrado depois que ele precisar. Só no dia que ele precisar do step, que for tirar pra usar, aí ele descobre que tá travado. Aí complica o meio de campo, hein? Aí complica o meio de campo. Então é isso aí, guerreiros. Tá seguindo essa revisão. Não, seguindo a revisão não. Tá seguindo a revisão e estamos passando o dia na águia. Aqui mais uma troca de óleo, ó. Mais uma revisão light. Olha só. Mais uma revisão light. Troca de óleo e filtro aqui nessa Hilux prateada. Olha lá. Todo mundo rindo aqui, ó. Mas eu acho que é uma discussão. Eu acho que é um debate aqui. Um debate teológico aqui, eu tô achando, hein? Cara deles. Chocolatinhos do BDA, olha lá. MM. Muso milionário. Tem o trio aqui, ó. Menino chinês. Olha que menino chinês balanceando, ó. Epa, toda vez que eu passo aqui e mexo aqui, o menino chinês fez... Ele coça a cabeça, que ele deixa no zero aqui, ó. Aí deixa na posição de colar o chumbo. Aí ele vai lá pegar o chumbo ou alguma coisa, alguém tira da posição. Eu não sei quem tira da posição, China. Eu não sei. Mas eu já vi o Michel mexendo aí, já, viu? É isso aí, guerreiros. Vamos lá, então. Olha que SW4 preta, sombramente preta. Trocando pastilha e reparo de pinça aqui. Passando um dia na águia. Fazendo um serviço aí, ó. As pastilhas foram trocadas. Certo? Show de bola, né? Olha como tá original. Ela deve ser 2006, 2007? 2008. Olha só, guerreiros. Caminhonete, hein? Aqui é caminhonete. Sonho. Tu contava de comprar uma dessa, hein? Dessa cor ainda. Ó, tá vendo o serviço ali, ó. O cliente tá do lado ali, ó. Tá vendo? O cliente tá ali do lado, ó. Tranquilo. E aqui, no serviço estrela, né? Vamos dizer assim. Ah, tá. Quatro pneus novos montados. Clientou o pneu, colocamos quatro pneus. Pensa uma revisão brutal. Kit conforto instalado. A suspensão dianteira tá pronta. Olha aí. Disco. Pastilhas. Articulação. Terminal. Bandeja. Tudo pronto aqui, ó. Amortesidores aqui prontos. O step dela tava em algum lugar pra ir lavado aí. Mas é isso aí, guerreiros. Beleza? Então... Ah, falando em passando de na águia. Olha aí. Gostou do meu bonezinho. Disseu. Acabou de me dar ele ali, ó. Vai ter... Não sei o dia que esse vídeo vai lá. Se foi antes ou depois. Mas teve esse... Festival de caça aqui, ó. Festival de caça não. Campeonato de pesca. Tucuna Bitello. Aqui em Sinop. Sinop região aí, ó. Gostou do boné? Que interessante, hein, guerreiro. Um boné nesse estilo aqui, ó. Pro canal. O que vocês acham? Camuflado assim, mas em vez de verde. Camuflado cinza. Hã? Bom? Show de bola, né? Então é isso, guerreiros. Passando o dia na águia. Muito bem, guerreiros. A Hilux, sombramente preta, ela mudou de elevador. Porque aquela Triton que tava aqui, precisa fazer um serviço que é feito lá naquele elevador. Então a gente trocou elas de lugar. E aqui a gente vai fazer a troca do óleo de câmbio automático. E olha o óleo que tava aí dentro. Olha o... Como eu falo pra vocês, guerreiros. Será que vai chegar o dia que vocês vão sentir... Odores e sabores pelo vídeo? O cheiro de plástico queimado aqui tá demais, hein? Tá daquele jeito. Vamos fazer a drenagem aqui. Daqui a pouco a gente remove o cárter e ele dá aquele que confere nos ímãs. E faz o protocolo águia. A diálise. A troca. Show de bola. E finaliza a revisão. Beleza? A suspensão ali que vocês estão vendo, ó. Dá pra ver onde passou o protocolo águia. Lavamos as rodas pra montar os pneus. Certo? Olha aí. Roda lavada. Menino chinês do comando do ataque desse pá de pneu e balanceamento. E aí, ele. Falando nele, olha ele aí, ó. Esse é o menino chinês. E aqui o Mr. Hilux. O ex-barbudo. Daqui a pouco a gente tira o cárter. Que ele chama a nós. A gente que dá aquele que confere no cárter aí. Beleza? Muito bem, guerreiros. Olha aqui na Hilux. Essa tem quatro ímãs, né? O pessoal sempre fala assim, né? Então, vamos colocar mais ímãs aí. Vamos analisar essa camionete? Ela tem quatro ímãs. Esse aqui, ele saiu um pouco fora do alojamento dele. Correto. Que a sujeira vai acumulando e ele perde um pouco o magnetismo. Aquele ali é um cavaleiro solitário ali naquele ponto. E aqui tem três desse ponto aqui. Porque o projeto, ele prevê que aqui vai ter a incidência de maior do alimalha passar. O retorno do câmbio aqui, nessa região. Certo? Muito bem. E a gente percebe, ó. Que esse ímã tem mais. Esse tem mais. E o cavaleiro solitário também tem mais limalha presa. Essa borda em volta aí, dessa altura aí, parecendo um muro. Isso aí não é original, tá? Isso aí é sujeira, limalha. Nessa aqui também, ó. Mesma coisa, ó. Aqui, ó. Limalha. Aqui tem menos, mas esse é o que tá mais livre, digamos assim. Olha esse aqui como é que tá sujo. Aí você passa o dedo, ó. Ó. Olha a sujeira. Aqui, ó. Olha a sujeira. Como é que pode, né, guerreiros? E eu vi jornalistas falando que é picaretagem trocar óleo de cano. É brincadeira. Aí nessa Highlook 16, você vai trocar. Lavar os ímãs. Engenhar o cárter. Trocar a junta. Tá aqui, ó. A junta tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui, ó. Olha a minha mão lá. Ó a junta lá. Ó lá. Ó. Essa junta de borracha aqui, ó. Aí. Troca essa junta. Já tira essa junta fora. Tá vendo? E troca a junta. E aqui tá... Ó o filtro no chão aí. Certo? Troca do filtro e do óleo do câmbio. Ó a buchada aberta. Beleza, guerreiros? Então a gente sempre reforça isso aí. E aqui na traseira, Olha só que interessante. A máquina de estepe. Olha aí. Soluções by Agia. Tiramos aquele segredo e botamos uma porca agora aí, ó. Uma porca e uma chave Allen. Certo? A gente pegou a própria chave original, que é essa aqui. Essa é a chave original dela, certo? O kit de trocar. A gente... Nele mesmo, a gente colocou... Tirou o segredo e colocou aí a chave. Show de bola. Claro, lubrificou a máquina de estepe, lavou e lubrificou. Beleza? E olha aí, o kit conforto também já tá instalado. Eu já mostrei ali que esse kit conforto tem o local de botar o sensor do farol. Certinho, bonitinho. Até o peitinho de aço aqui, ó. Tá aí firme no proposto. Então, querido, agora estamos aqui na parte do câmbio. Show de bola. Tirou a caminete. Ela tava fazendo a revisão lá naquele elevador. Onde tá aquela raio do cabine simples agora. Porque lá... Lavamos o motor da Triton. A Triton tem o vídeo dela. Beleza? E já que tá passando no dia na águia, essa caminete aqui, ó. A gente colocou nela a motelidora do Offshocks. Kit conforto. A gente tá fazendo um serviço aqui de troca de coifa. Beleza? Troca de coifa. Olha lá. Na dianteira, tem esse... Aqui no Offshock tem essa regulagem de altura aqui, ó. Faz tipo um lift na caminhonete. Então é isso aí. Passando no dia na águia, essa Hilux aqui de cliente. Essa Hilux aqui, ó. Vamos ver aqui. Kilometragem, né, então. 216 mil, ó. 216 mil. Fazendo pivô. Não, é bastante coisinha, ó. Bieleta, pivô, burro de bandeja. A coifa. Enfim. Serviço de revisão aí. Uma revisãozinha de suspensão nela. Show de bola, Guerreiro? Guerreiros, e na troca de óleo do câmbio, como sempre, temos que fazer a diálise do câmbio. O óleo tá aqui. A gente usa a Repsol. Usa e recomenda a Repsol. E olha aqui o óleo saindo. Olha só a cor desse óleo. Impressionante, né? Então já tá fazendo dessa parte aqui, Guerreiro? Aqui no... Ó, meu óleo saindo. Ó, já tá no final da diálise, ó. Já tá na parte final dela, já. Já tá acabando, já. Beleza? Aí a gente vai trocando óleo até que saia limpo. Show de bola? Ué! Aquela Hilux sombramente preta se transformou numa... Sufistamente prata? Não, Guerreiro, essa aqui é uma revisão light. Só troca de óleo e filtro. Como estamos gravando um dia, passando... Como estamos gravando um vídeo passando o dia na Águia. Falei, vamos registrar esse momento aqui. Do protocolo Águia. Olha aí. Alojamento de filtro de ar. Você que tá acompanhando os vídeos de troca de motor, você viu a importância de lavar esse alojamento aí, né? Moldura superior do motor. Alojamento do filtro de combustível. Beleza? Protocolo Águia de revisão light. E essa caminete tem 149 mil quilômetros. Tá aí as peças que foram feitas nessa OS. Show de bola? Então passando o dia na Águia, mais uma Hilux prata. Fazer o quê, Guerreiro? É só dar Hilux prata? Só dar Hilux fazer o quê? Vamos lá. E aquela preta já tá no alinhador. Daqui a pouco a gente finaliza o vídeo com ela, né? Ela já foi pro alinhador. Você vira troca de óleo, tudo. Do câmbio, né? Eu tô falando. Daqui a pouco a gente finaliza com ela. Ou este vídeo aqui. E para encerrar mais este vídeo passando o dia na Águia, a gente finaliza com a caminete que abriu o vídeo. Essa incrivelmente, no, sombramente preta. Que fez uma brutal e tirou o adesivo. Quem lembra dela que eu mostrei que tinha um adesivo colado nela? Tava adesivada. Então, Guerreiro, olha só. Show de bola, né? Deu trabalho, Guerreiro. Foi gasto uma boa mão de obra pra tirar esse adesivo daí. Tinha que pagar pro pessoal do adesivo. Lembra o amassado que tinha aqui? Quem lembra? Que eu mostrei no vídeo, né? Se eu não mostrei, ele não vê mais, ó. Martelinho de ouro. Olha que... Tem um rapaz aqui do martelinho de ouro que ensinou, Guerreiros. Que ele é fera. Bem aqui, tinha um fundo aqui, ó. Uma amassada aqui, ó. Olha aí. Não tem nem um arranhado, Guerreiro. Show de bola, hein? Show de bola. E aqui vamos ver a revisão. Olha aí, revisão. Top das galáxias. Amortecedores, bucha, coxinho, óleo do câmbio. Bom, vocês sabem, quando faz esse barulho, fica a muda porque o cabo do coxinho, o microfone encaixou em algum lugar, beleza, Guerreiros? Quatro pneus novo instalado, rodas lavadas. Protocolo Águia, Guerreiros. Protocolo Águia. Show de bola, né? Show de bola, Guerreiros. Então é isso aí, ó. Olha como é que ficou top essa pintura. Sensacional, né? Deixa eu ver se sabe a luminosidade externa, se eu desligar o frete. Deixa eu ver como é que fica. Não, não faz nada, né? Então é isso, Guerreiros. Com esta belíssima Hilux sombramente preta, nós encerramos mais um Passando o Dia na Águia. Gostou desse aí? Só Hilux? Começou com ela. Foi, 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 foi. Passamos o dia aí. Show de bola? Já se inscreveu no canal? Guerreiros, eu não entendo por que você não dá um like. Por que você não dá um like nesse vídeo? Tem que dar um like, ó. Dá um like aí. Dá um like! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser ir aqui e lhe abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.